Fala galera, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo de Valorant, dessa vez venho trazer pra vocês aqui vídeo rapidinho mostrando as skins Spline, a nova coleção que tá pra sair, vamos ver quando pessoal, a gente tá aqui na loja com as skins da Nebulosa, que vai durar ainda mais 5 dias, mais ou menos aí, então, quando terminar essa coleção da Nebulosa, vai entrar as skins Spline, tá? Só pra deixar claro pra vocês. Essas skins Spline, elas contemplam a Operator, a Phantom, a Spectre, a Classic e uma Confronto, né? Que é uma faca. Vamos começar pela faca aqui, galera? Eu não queria comentar nada com vocês não, né? Mas, assim, na minha opinião, essas skins são horrorosas. A gente tem essa faquinha aqui, que na verdade não é tão feia assim a faca, tá? Aceitável. Aí a gente pula aqui pra Classic, vamos ver. Olha... Mano do céu, velho, o que que fizeram? Galera, se você gostou, me desculpa, essa é a minha opinião, tá? Isso aqui tá um lixo pra mim. Eu não usaria essa skin nem se eu achasse ela no chão, velho. Eu não pego essa parada. Nem se eu acho no chão. Tipo, ó, compara com a Sublime aqui, cara. Tá? O que que é isso aqui, cara? O que que é esse barbante aqui no meio? Essa luzinha aqui, que vai da bolinha ali de trás e vai lá pra frente? O que que é isso? Ó, o que que é esse fiozinho no centro, mano? Mas, não bastasse ser a preta com azul, tem cores mais feias ainda na evolução, né? Caso você queira comprar uns Radianite Points aí pra upar pra um verdão, limão, com musgo, sei lá o quê. Aí, tá, beleza, vermelhinho aqui, tá legalzinho. Mas o que que é isso aqui, cara? O que... Mano, quem que achou que seria uma boa ideia colocar um azulzinho com rosa, com laranja, com vermelho, com roxo aqui embaixo? Não dá pra entender, cara. Não dá, mano. Que coisa mais horrível. Aí temos a Spectre também. Olha só, mano, olha esse cabo aqui do carregador, velho. O que que é isso? Ó o barbante no meio de novo. O barbante, ele passa, ó, a skin inteira. Pelo menos aqui, o cano dessa aqui é mais... Né? Tem uma sustância ali, não é só um barbante mesmo. Cara do céu. Aí a gente tem a Phantom também. Olha só a Phantom, gente. A Phantom até, acho que por enquanto, é a mais bonita que tem. Tem ali no meio. O barbante passando, né? Ó o barbante aqui, ó. Meu Jesus Cristo. Meu Deus do céu, que coisa mais horrível. Galera, eu não sei por que valor essas skins vão sair. É um pack, então, vai ser aí naquele valor padrão de sempre, praticamente, né? 50 reais cada skin, 60 reais. Ou todas elas por, sei lá... Quanto que tava saindo mesmo? 150? 200? 250? Mas o valor é sim, galera. Mano. Eu tô decepcionado, Valorant. Eu tô decepcionado. Eu falei, eu comentei. Quando saiu as skins Nebulosa, que, na minha opinião, são bonitas pra caramba. Curti pra caralho as skins Nebulosa. Eu falei, cara, quem sabe o Valorant tem que focar mais em outras áreas. Ela tá trazendo muita skin. A cada duas semanas vem um pack novo. Daí vem um pack novo de novo. Vem um pack de novo de novo. Cara, é muita skin. Vamos ser sinceros. É muita skin. Principalmente que todas elas são caras do mesmo valor. Você não consegue pegar, por exemplo, uma skin feia de uma arma que pouca gente usa, por exemplo. Uma Stinger. Poucas pessoas usam a Stinger. Aí temos aqui a skin Soberana. Soberania, desculpa. Que é muito bonita, tá? Vamos ser sinceros. Ela é bonita. Ela preta aqui com esse roxo, sensacional. Até mesmo essa aqui, galera, com o vermelhinho, tá sensacional também. Mas, enfim. Você quer comprar ela? Você vai ter que pagar o mesmo valor que você paga pra comprar a Guardian Soberania. Né? Então, será que realmente é justo? Tipo, a Guardian é uma arma muito mais usada. É uma arma boa. Tá? Você quer... Vamos agora de outro exemplo. Você quer pegar a Alpiance Fogo. Que eu não gostei muito das skins do dragão. Mas isso é a minha opinião. Você quer pegar ela? Você vai pagar a mesma coisa que você paga pela Frenzy Ance Fogo. Tipo, será que não tem que ter uma escala aí das skins que não são tão usadas dentro do game? Com as que são mais usadas em valor? Na minha opinião, sim. O que vocês acham? Comenta aí embaixo, galera. E o vídeo de hoje é apenas isso. Eu queria mostrar essas skins pra vocês. Se vocês não sabem o que rolou na atualização 1.07 do Valorant, cliquem no cardzinho lá do outro lado, ó. Lá na pontinha, pessoal. Lá vai estar o cardzinho da atualização. Eu trouxe os patch notes completos aqui no canal. Então, confiram que vale muito a pena pra ficar sabendo de tudo. E é isso aí, galera. Nos vemos na próxima aí com mais um jogo, mais um vídeo. Deixa o comentário, deixa o like. Valeu. Fui. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho